A CIDADE NO BRASIL 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 E TERÁ PERGONTADO A NOSSA SENHORA COMO É QUE IAMOS PASSAR TODOS E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRÓNTO NÉ Mas depois Ele disse O mês que veio Nossa Senhora disse Estava lá outra vez Ao dia 16 E assim foi Começou-se a passar De boca em boca Para as pessoas E no dia 16 de junho Já cá estava pessoas As pessoas Percebiam-me para cima da Oliveira Para ver melhor E então O que é que nós vimos? Não vimos nada Vimos o Carlos Alberto Entrarem em transe E ele Ficou ali E começou a falar Para o Lourei Supostamente Pertencemente Realmente Com a Nossa Senhora Nós não devidámos o momento A árvore é um dos elementos simbólicos Que acaba por ter Uma relação Com as várias Com as várias religiões Da humanidade A palavra religião Significa Religar Portanto A religião Não é mais do que Um instrumento Um caminho Para recuperar A relação perdida Entre o meio humano E o meio divino E a árvore Que brota da terra E se leva até aos céus Representa De algum modo Esse desejo humano Essa procura humana De se estabelecer E a célula perdida Isso simboliza por excelência A própria religião E essa ideia de religação E não é por acaso Que também Que as aparições Que as hierofanias Portanto a hierofania Significa a manifestação do sagrado Se dá Muitas vezes Numa árvore Numa gruta As árvores Especialmente A azinheira No caso de Fátima Loureiro No caso da Oceiceira O carvalho São árvores que Nas religiões Mais antigas Tiveram sempre E até foram cultuadas Em alguns casos Como Elementos sagrados E Portanto isso Acaba por estabelecer Uma relação interessante Entre o fenómeno Das aparições E O facto De elas se darem Portanto ligado a um elemento Que tem a ver Que representa A própria religião Em si mesmo Não havia espaço aqui Para ninguém tudo a pé As pessoas vinham a pé Nos burros Nas carroças A pé E depois começaram A fazer precisões Em julho Viemos Foi uma multidão Hoje Só lhe digo Estava tudo sem gente Aqui Por onde havia espaço Onde se podia olhar Eram milhares E milhares E milhares De pessoas Antes de virem aqui Paziam para a minha casa Ter com ele Pegar nele ao colo Abraçá-lo Então Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto